E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha eu aqui mais uma vez de Tim Lima aí trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, cara, eu vou estar trazendo uma explicação aí sobre Como é feito o julgamento do Mr. Olimpia Na verdade, a maior parte dos campeonatos de fisiculturismo Tendem a levar por esse caminho aí, né? O julgamento é feito dessa forma aí E vou estar trazendo uma explicação justamente porque Em alguns comentários eu vejo muita gente falando que Kai Greene quase ganhou do Phil Heath Que Dexter Jackson quase ganhou do Phil Heath, né? E a gente vai ver aí pelos scorecards Se realmente eles chegaram perto aí de conquistar o título de Mr. Olimpia Beleza? Mas antes de começar o vídeo aí Eu vou estar mandando um salve aí pra galera que está sempre aqui no canal Deixando o comentário aí, né? Dando aquela força, dando like aí nos vídeos, beleza? Que é o Alexandre Veiga, o Álvaro Ferreira Rafael Massaro, Marlon Nascimento Jonatas Cabral, Cainan Barbosa Lá da Bahia, né? Meu conterrâneo E tem aqui também dois nicknames, né? Não é o nome próprio, mas pediram o salve e não tinha o nome próprio Que é o ALT Games e o Games Winchester Beleza? Mandar um salve aí pra vocês Eu agradeço muito o apoio que vocês estão dando aí pro canal Continue assim, que assim a gente vai estar levando o canal pra um outro nível Beleza? Então vamos lá Então galera, o Mr. Olympia Ele é feito o julgamento em duas partes, né? O Prejudging, que é o pré-julgamento E as finais, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês O Scorecard de 2016 Pra gente estar avaliando aí se realmente O que ficou em segundo lugar Chegou perto de atingir o nível Esse ano quem ficou em segundo lugar foi o Sean Roden Aí vocês podem prestar atenção aqui Tem a pontuação de cada um dos atletas Olhem aqui em cima Oficial Final Result Scorecard Que é do Mr. Olympia 2016 Aí tem a data aqui 17 de setembro de 2016 Tem o nome dos atletas A localidade deles Aí vem aqui a pontuação do judging Ou pre-judging E das finais Aí aqui vem o total, né? Só dos que ficaram classificados aí, beleza? Então vamos lá Em primeiro lugar a gente teve o Phil Heath Que teve 5 pontos no pre-judging E 5 pontos nas finais Ou seja, o Phil Heath chegou com o físico E terminou o campeonato com o mesmo físico Esses pontos negativos que ele teve aí Talvez sejam por conta da barriga distendida E ombros curtos A gente sabe que isso aí Ele não vai ter menos do que isso aí No mínimo ele vai conseguir eliminar A distensão abdominal Porque pontua também A gente sabe que de 2005 pra cá Tem a regra aí, né? Que o abdômen hidratado vai pontuar Beleza? Então o Phil Heath tem esses 5 pontos aí Creio eu que seja dessas duas áreas aí Até porque eu não vejo outro lado Pra ele estar sendo pontuado Beleza? Em segundo lugar a gente teve o Sean Roden Que teve 12 pontos no pre-judging E 13 pontos nas finais Indo pra 25 Aí vocês observam a diferença Entre o Phil Heath e o Sean Roden O Phil Heath ficou com 10 pontos 5 em cada julgamento Já o segundo lugar, o Sean Roden Ficou com 25 12 no pre-judging E 13 no pré-julgamento Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo aqui O perfil dos atletas, né? O primeiro atleta dessa série de vídeos de perfil É o Cedric McMillian Ele teve aqui, como vocês podem observar 69 pontos Beleza? Eu vou estar explicando pra vocês aí Como é feita essa contagem de pontos E aqui vocês podem observar aqui também A pontuação do Dexter Jackson Do William Bonack Do Mando Eusban Que é o Big Rami E do Huller Winkler Também que ficou em sexto, né? Pontuação muito alta em comparação Ao primeiro lugar Que é o Mr. Olympia Phil Heath 59 para 10 É uma diferença absurda Beleza? Então agora Vamos para o Mr. Olympia De 2015 Onde a gente teve aí Phil Heath em primeiro lugar No pre-julgamento Ele já chegou com 6 pontos Provavelmente retenção de líquidos Que ele já conseguiu eliminar De um dia para o outro É isso que eu vou falar pra vocês Galera, normalmente Quando vocês verem Um atleta melhorando a pontuação Do pre-julgamento Para as finais Normalmente é retenção de líquidos Que ele consegue eliminar De um dia para o outro Ou pose Esse tipo de coisa Não é no físico em geral Beleza? Então tivemos aí O Phil Heath aí Com 11 pontos O que ficou em segundo lugar Que foi o Dexter Jackson Teve 16 no pre-judging E 10 nas finais Ou seja, ficou com 26 Se você for Tá percebendo aqui Só no pre-judging O Dexter Jackson Já superaria o Phil Heath Dois julgamentos Onde muita galera Fala de muita coisa E fala que Houve roubo e tal No campeonato Vocês precisam pegar O scorecard E tá dando uma olhada Lá no físico do atleta Eu sei que Julgar vendo o vídeo É um pouco complicado Que a gente não tem Uma visão real ali Mas dá pra ter uma base De onde mais ou menos Foi que ficou A pontuação Já por foto Eu não recomendo Ninguém fazer julgamento Por foto Porque há muita alteração Na foto Há atletas que são Mais fotogênicos Beleza? Então se você quer Fazer um bom julgamento Aí é pessoalmente Ou por vídeo Por foto Eu não recomendo muito Aí nós temos aqui O scorecard De 2014 Onde nós tivemos aqui O Kai Green E o Phil Heath Primeiro e segundo lugar Né? O Phil Heath Como sempre 5 e 5 pontos Quase sempre ele apresenta Essa pontuação aqui Né? Provavelmente pra frente Ele também vai apresentar Essa pontuação 5 e 5 Porque ele conseguiu Manter um físico 100% completo Né? Tirando o encurtamento Dos ombros E o abdominal Mas a questão Do abdominal dilatado Ele ainda pode Talvez aí Tá dando uma corrigida Mas a questão Dos ombros curtos Aí infelizmente Ele não tem nada O que fazer Já o Kai Green Teve 10 pontos No prejudging E 10 pontos Nas finais Também aí Já ficando com 20 pontos Ficando em segundo lugar Uma coisa que eu quero Falar pra vocês aí É o seguinte O Kai Green Ele tem vários pontos Que devem ser contados Num campeonato Ele é um mestre Das poses Né? Ele sabe muito posar Com exceção Do moste muscular O mais musculoso Ele posa muito mal No moste muscular O bíceps dele Fica muito feio O peitoral A pose Fica completamente feia Tem a questão Da falta de trapézio Tem a questão Da falta de antebraço Né? Tem vários quesitos Aí em que o Kai Green Vai pontuar Então não adianta A gente falar Que o cara chegou Perto de ganhar O Mr. Olympia Se você não vai Prestar atenção Nos pontos fracos Que o cara tem Beleza? Então vamos ver aqui Aqui vocês conseguem ver Em terceiro lugar O Sean Roden Com 30 Em quarto lugar O Dennis Wolf Ficou com 40 pontos Em quinto O Dexter Jackson Com 52 Em sexto O Brent Warren Com 65 pontos Temos aqui já O Scorecard De 2013 Também tivemos Phil Heath E Kai Green Olha aqui novamente Phil Heath 5 pontos no pre-judging E 5 pontos Nas finais O Kai Green Aqui já ficou Com 10 pontos No pre-judging E 11 nas finais Ou seja O que a gente avalia É que se o Kai Green Veio com 10 pontos Nas finais Ou no pre-judging Se ele viesse Com 0 nas finais Ele ainda Empataria com o Phil Heath E pelo Phil Heath Já ser o atual campeão A gente sabe Que o empate Vai favorecer O atual campeão Isso é justo Então mesmo que o Kai Green Viesse zerado Aqui Nas finais Ele ainda perderia Por Phil Heath Beleza? Aí a gente teve Aqui em terceiro lugar O Dennis Wolf Com 29 pontos O Dennis Wolf Já chegou mais perto Do segundo lugar Do que o Kai Green Chegou do primeiro E em quarto lugar A gente teve O Sean Roden Com 47 pontos Aí já está Longe pra caramba De qualquer posição Aí entre o Top 3 E em quinto A gente teve O Dexter Jax Com 51 E em sexto O Jay Cutler Com 55 Agora a gente vai Agora a gente vai Aqui pro Scorecats De 2012 Onde a gente Também teve Phil Heath E Kai Green Primeiro e segundo lugar Phil Heath Novamente 5 e 5 pontos Normalmente Quando o Phil Heath Entra no palco Você vê Tá extremamente rasgado Tá com físico Completo Não tem desproporção PPP Papapá É isso aí E em segundo lugar O Kai Green Já veio aí Com 10 pontos No Prejudging E 10 também Nas finais Ou seja Já fechando com 20 pontos E mais uma vez O Kai Green Não chegou perto De ganhar o Mr. Olympia Ele fica em segundo lugar Mas não fica perto De ser o campeão Ele fica com o dobro De pontos do campeão 2011 Mr. Olympia Scorecard de 2011 Nós tivemos aqui O Phil Heath E o Jay Cutler O Phil Heath Teve 5 pontos No Prejudging E 5 pontos Nas finais E o Jay Cutler Já ficou Com 10 pontos No Prejudging E 10 pontos Nas finais Isso aqui Porque o Jay Cutler Normalmente Ficava à frente Porém A questão do bíceps Veio a estar Pontuando bastante Pra quem não sabe O bíceps Do Jay Cutler Esse ano aí Veio com uma inflamação Que provavelmente Foi uma infecção Com sintoma Beleza Em terceiro lugar A gente teve Kai Green Com 15 pontos No Prejudging E 16 pontos Nas finais Ou seja Não é tão longe Do que o Kai Green Apresenta hoje De 2011 Pra 2012 Ele já deu Uma melhorada boa E acabou ficando Em segundo lugar Em 2012 E agora eu queria Passar pra vocês Aqui o Mr. Olimp Aqui de 2010 Quando o Phil Heath Ainda não era o campeão Eu só tenho aqui O Prejudging Eu não consegui achar Um scorecard Com as finais Mas normalmente Se eu não me engano Se eu não me engano Aqui nessa época Contava até o Pose Down Também contava Mas eu vou Estar passando aqui Pra vocês O Prejudging Onde tivemos Jay Cutler Com 6 pontos E Phil Heath Com 9 pontos Ou seja A gente já percebe Que em 2010 O Phil Heath Já chegou colado Ali com o Jay Cutler Já chegou bem Em cima do Jay Talvez aí Quase ganhando O Mr. Olimpia Porque é uma diferença Muito pequena Apenas de 3 pontos Beleza E é isso aí galera Se você quer fazer Um julgamento justo Pra estar avaliando Realmente como Seu atleta Se saiu No Mr. Olimpia Você precisa pegar O scorecard A gente sabe Que eles tem Um scorecard Pra cada atleta Onde eles marcam Os pontos fracos De todos os atletas E eles nos mostram Aí o scorecard De cada atleta Aí já com a sua Pontuação final Já total e completa Beleza E esse vídeo aí Eu trouxe pra vocês Pra estar dando Uma explicação Mais ou menos Como funciona O julgamento Não sei O juiz vê Que o atleta Tem uma retenção Líquida no abdominal Ele já vai lá Marca a pontuação Lá Vê que está Faltando volume Digamos que Nas pernas Ele vai lá Já pontua lá Então é assim Cada item Tem uma pontuação Diferente Um vale um ponto Outro vale três pontos Então é assim Que eles vão acabar Fazendo o julgamento O campeão do Mr. Olimpia Precisa ser perfeito O campeão do Mr. Olimpia Precisa ser um cara Totalmente sem imperfeições Phil Heath Phil Heath Com certeza Não é um cara Totalmente sem imperfeições Mas Dentre outros Que também Não são perfeitos Ele tem Se mostrado O melhor É lógico Que provavelmente A gente vai ver Que alguém Logo mais Vai estar quebrando ele Mas eu não acredito Que algum Mr. Olimpia Um dia Venha a ser perfeito No físico Beleza Eu acredito Que todos vão ter Os seus pontos práticos Porque todo mundo tem E é isso aí O vídeo de hoje É isso aí Se você gostou Já deixa seu like Já se inscreve no canal Beleza E eu vou ficando por aqui Beleza Falou E fui E eu vou ficando